Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui em Primeira Fila, eu sou o Kevin Nicholas e sejam bem-vindos a mais um Volta a Volta e esse é especial. Afinal iremos falar do melhor GP de Abu Dhabi na história, pelo menos em ação e entretenimento, que foi o GP de Abu Dhabi de 2012, aquela temporada maravilhosa. Fora que o domingo que o vídeo está sendo lançado é dia de GP de Abu Dhabi, é da despedida de Sebastian Vettel, inclusive estou vestido a caráter, obrigado Sebastian Vettel por tudo que ele fez na Fórmula 1. E também é dia da abertura da Copa do Mundo de 2022 do Catar, no jogo entre Catar e Equador. Eu estou gravando isso aqui no sábado, então eu não sei o resultado, né? Mas eu vou gravar aqui, vai ser 2x0 para o Catar. Posso estar errando muito forte, mas eu vou chutar isso. Mas o GP de Abu Dhabi que falaremos nesse vídeo é aquela corrida em que o Raikkonen meteu aqueles rádios lendários e ainda venceu de Lotus, fora a recuperação sensacional de Sebastian Vettel nos boxes até o pódio e também outras coisas, cara, porque a corrida foi muito maluca. Então é isso, sem mais enrolações. Vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de ir para as peripécias de Abu Dhabi, vamos dar um breve resumo do que foi a temporada de 2012. Que se vocês quiserem saber mais sobre essa temporada que mora de pantufas em meu coração, é só clicar no cardzinho que vai estar aparecendo aqui na tela para poder ver o nosso documentário 2012, a história, contando toda a história da temporada de 2012. Está bem legal, então pode lá. Mas enfim, 2012 foi um ano de muito equilíbrio. 7 vencedores diferentes nas primeiras 7 corridas da temporada. 5 equipes diferentes venceram que depois seriam 6 nessa corrida. E chegávamos para essa antepenúltima etapa em Abu Dhabi, que ainda bem não foi a última etapa. Com o Sebastian Vettel liderando com 13 pontos de vantagem para o vice-líder, que era Fernando Alonso após emplacar 4 vitórias consecutivas em Singapura, no Japão, na Coreia e na Índia. O Vettel estava em boa fase. E Alonso chegou a liderar após o GP Dão Greco 40 pontos de vantagem na liderança do campeonato. Para vocês verem como 2012 foi um ano de reviravoltas. Raikkonen, Weber e Hamilton ainda tinham chances matemáticas de título, restando 3 provas para o fim. Mas já estavam bem distantes e nem um milagre daria jeito. Então, o fim de semana em Abu Dhabi começava com toda aquela tensão na briga pelo título entre Vettel e Alonso, 13 pontos só separando eles, onde a Globo começou bem com esse clipe de abertura aí. E no qual vem a primeira boa notícia para Alonso e má para Vettel. Lewis Hamilton cravou sua sexta pole position em 2012 com Weber largando ao lado dele. Vettel foi o terceiro e Alonso somente o sétimo. Bem, após a bandeirada do Q3, o Vettel estacionou sua Red Bull bem naquele trecho do Hotel Luminoso, sabe? A mando da Red Bull para salvar combustível. A mesma coisa que aconteceu com o Hamilton lá no GP da Espanha, onde ele fez a pole. E adivinha, o desfecho foi o mesmo. O carro de Vettel não tinha combustível necessário para a inspeção da FIAC, aquele litrinho básico. Então foi desclassificado no treino classificatório. Ou seja, caiu para último. Mesma coisa que aconteceria com o Vettel na corrida na Hungria 9 anos depois. Com isso, o grid de largada ficava dessa forma aí. Hamilton na pole, Weber, Pastor Maldonado, olha isso. Raikkonen, olho nele, Button, Alonso, Rosberg, Massa, Grosjean e Hulkenberg. Chegando no domingo, a Red Bull optou por largar dos boxes com o Vettel, né? Para poder mudar o setup do carro, né? Privilegiando a corrida. Enfim, para poder mudar tudo no carro. E o Della Rosa ficava no grid ainda na volta de apresentação, mostrando que o caos estava presente. E as ciclos de vendedores se apagaram e começava o GP de Abu Dhabi de 2012. Weber largou mal. Mas que surpresa! E com isso, o Raikkonen pulou da quarta para a segunda posição, com o Hamilton ainda na ponta. Enquanto o Hulkenberg se enroscava com o Bruno Senna na curva 1 e abandonava, enquanto o Bruno Senna seguia na corrida. O Weber, como largou mal, ficou ali, ó. De bandeja para o Alonso atacar. Onde o Alonso, sem DRS, sem nada, passou ele na segunda reta de Abu Dhabi. E o Rosberg furou o pneu do Grosjean. Primeira volta movimentadinha essa aí, hein? Sebastian Vettel que largou dos boxes e estava em sua caça, né? Buscando posições e tals. E ao disputar a posição com o Bruno Senna, ele perdeu um pedacinho da asa dianteira de seu carro. Que não foi tão grave, mas perde um pouquinho de desempenho. Hamilton deu um susto em todo mundo. Ele espalhou na chicane e tomou pressão do Raikkonen, mas segurou a primeira posição. Isso tudo aconteceu em apenas duas voltas de corrida. E lembra que o Rosberg furou o pneu do Grosjean? Então, ele parou nos boxes e voltou lá no tráfego. No que ele voltou no tráfego, ele foi passar o Kartikeya e essa panca fortíssima aconteceu. Tudo ficou bem com os dois, foi uma panca forte, mas inevitavelmente o Safety Car veio pra pista. O que era bom para o Vettel. Bom, até o momento em que o Ricardo diminuiu a velocidade na reta, o Vettel foi desviar, atropelou a plaquena da RS e esse alemão ficou uma arara, ficou puto. Pode subir aí, ele só pegou, cara. Aí não teve jeito. Teve que parar nos boxes, voltou lá no fim do grid, trocou a asa e trocou os pneus de médios para macios. Com 14 voltas apenas de corrida, ele teria que remar tudo de novo. Na relagada, o Vettel atacou o Grosjean, mas passou ele por fora dos limites de pista. Aí teve que devolver a posição, mas isso não foi problema porque ele passou o Grosjean novamente. O homem estava possesso, com ódio. E na volta 20... Ai, meu Deus. Quem diria que a McLaren do Hamilton iria pifar com ele na liderança, né? Putz, isso nem aconteceu em 2012? Era a segunda vez no ano em que o Hamilton abandonava uma corrida enquanto liderava por conta de problemas em sua McLaren. Isso fora outros problemas que aconteceram em 2012. O lado bom pra ele é que ele estava de saída, né? Ele iria para a Mercedes no próximo ano, que no fim das contas acabou sendo a melhor decisão de carreira do século da Fórmula 1. Mas o que importava agora é que Kimi Raikkonen estava liderando. Ele retornou para a Fórmula 1 em 2012, estavam fazendo boas corridas na temporada, tanto ele quanto a equipe Lotus estava competitiva, mas ele não tinha vencido ainda. Enquanto isso, o Alonso passava mal do nada e era o segundo. Agora só tinha o Kimi Raikkonen pela frente. Será que ele chegava? E chegou o momento que vocês tanto esperavam. O lendário rádio de Kimi Raikkonen nessa corrida. Just leave me alone. Just leave me alone. Kimi é o Kimi, né bicho? Só ele pra mandar um rádio desse. Só ele. O Maldonado que tinha sido ultrapassado pelo Alonso começou a ser escalado. Primeiro o Heber foi passar ele, mas foi rodado pelo próprio Maldonado. O nosso Maldonado passou ileso de punições nesse incidente, que pra mim também foi um incidente de corrida. Então ó, segue o fluxo. Mas depois o Button passou ele e já era o pódio pro Maldonado. Estamos só na metade da corrida. Olha o tanto de insanidade que já aconteceu nesse GP de Abu Dhabi. Nem parece Abu Dhabi. Marco Heber, que tinha sido rodado, foi pra cima de Massa. Ele então cortou a chicane e na volta o Massa se assustou e rodou. Eu acho que isso é o mais próximo que a gente tem de explicar essa situação. Acho que ele se assustou mesmo. E com todo mundo realizando suas primeiras paradas entre as voltas 25 e 32, sim, os pneus estavam durando demais. Sebastian Vettel, que tinha largado dos boxes, já era o segundo colocado. Só atrás do Raikkonen, que era o líder. Que corrida do alemão. Em toda a corrida e todas as 55 voltas, Vettel realizou 19 ultrapassagens. E a última eu vou contar logo depois. Na volta 37, Vettel fez seu segundo pitstop, colocando um jogo novo de pneus macios, voltando na quarta posição, logo à frente de uma galerinha que ia causar um caos. Pois na volta 38, o Pérez foi passar o Grosjean e o de resta. Ele tentou passar o de resta, mas ele empurrou o de resta ali pra grama. Depois ele mesmo, o Pérez, foi pra fora da pista e quando voltou, o Grosjean acertou ele. Onde causou um acidente, o Heber nisso também foi envolvido e o Safety Car entrava em ação mais uma vez. Pérez que depois foi punido com o Stop & Goal de 10 segundos por conta desse incidente. E durante o Safety Car, mais um grande ride do Kimi. Como faz falta o Kimi na Fórmula 1, né, velho? Esses momentos eram maravilhosos. E na relargada, duas brigas estavam sendo destacadas. A de Raikkonen, Alonso, onde o espanhol estava um pouco longe. E a de Bantel, com o Vettel, que valia o lugar no pódio. Na volta 52, Vettel foi pra fazer a manobra pra cima de Bantel na curva 11 por fora e ela foi executada com perfeição. Pódio para Vettel. Tem que também destacar o Bantel, que deu espaço pro Vettel. Foi uma batalha super limpa, né, uma grande batalha entre dois grandes pilotos. E agora, Vettel que largou dos boxes estava no pódio. Mesmo após tendo uma parada extra, problemas, enfim. Uma das melhores corridas da carreira do Sebastian Vettel. E o André Estela, engenheiro do Alonso, informou a ultrapassagem da seguinte forma. Os rádios dessa corrida estavam, ó, uma maravilha. Então, mesmo com o Alonso pressionando, não teve jeito. Kimi Raikkonen da Lotus, o Homem de Gelo, venceu o GP de Abu Dhabi de 2012. A primeira vitória dele desde 2009, com a Ferrari no GP da Bélgica e a primeira vitória da Lotus em seu retorno à Fórmula 1. Fora que também foi o oitavo piloto diferente e a sexta equipe diferente a vencerem em 2012. Que ano maravilhoso foi 2012. O pódio foi preenchido por Alonso em segundo e Vettel em terceiro, só nome de piso nesse pódio. E o Kimi e o Vettel na entrevista pós-pódio tiveram alguns... O top 10 dessa corrida também teve Button, Maldonado, Kobayashi, Massa, Bruno Senna e uma boa corrida de recuperação. De resta, e Ricardo, que na época eles ainda chamavam de Richiardo. E uma galera abandonou, Pique, Grosjean, Weber, Hamilton, Kartikeya, Rosberg e Nico Hukenberg. E como estava o campeonato? Ah, sim! Sebastian Vettel liderava com 10 pontos de vantagem para Fernando Alonso, restando duas corridas para o fim, a briga estava totalmente em aberto. Kimi, Weber e Hamilton já não tinham mais chances matemáticas de levar esse título de 2012 pra casa. Então restavam apenas duas corridas, em Austin nos Estados Unidos e Interlagos no Brasil. No fim, Sebastian Vettel foi o campeão de forma dramática e Interlagos sobre o Fernando Alonso na última corrida por somente 3 pontinhos. Corrida essa que eu já contei aqui no quadro Volta a Volta, que pra mim é a melhor corrida da história da Fórmula 1. Raikkonen terminaria o ano na terceira posição, surpreendendo a todos, tanto pela performance dele após retorno, quanto também pela performance da Lotus. E bem, esse foi o ótimo, o excelente GP de Abu Dhabi de 2012. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clica ali em todos, no sininho, né? Ative o sininho, clique no gostei, que isso ajuda a gente demais e também compartilhe esse vídeo com a galera. E não se esqueça de nos seguir no Instagram, arruaprimeirafilafilm e de entrar no nosso vídeo no Discord, os links estão aonde? Aonde? Na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, se você está aprendendo, então pode mandar. E é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e falou!